Estamos prontos para começar os treinos classificatórios em Melbourne para o Grande Prêmio da Austrália. Vendo alguns carros atacarem as curvas de alta velocidade, me ocorreu que essa pode ser uma das pistas mais difíceis para preparar um carro. O que você escolheria? Dar preferência à velocidade máxima em detrimento da aderência ou buscar maximizar o desempenho nas curvas? Os pilotos precisarão de um carro bem balanceado para se darem bem aqui. Precisarão tirar o máximo das curvas de média e alta velocidade e isso significa encontrar o nível certo da pressão aerodinâmica, que diminui a velocidade dos carros nas retas. É uma tarefa complicada. É isso aí, senhores. Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos com o Fórmula 1 2019. Vamos para o Qualify, porque eu já fiz aquelas papagaiadas todas de treinos livres, que tem que preparar o carro, testar isso, testar aquilo. Vamos para o que interessa. Vamos para a classificação. Tudo certo aqui. Onde que eu vou? Acho que é ir para a pista, né? Ô meu Deus, como que eu aperto para ir para a pista? Que dificuldade. O piloto não consegue nem preparar o carro para ir para a pista. Quanto mais mantê-lo na pista. Agora sim. Vai voltar rápida já? Que rolo. Que estranho, mas vamos embora. Ué, o que é isso? O que é esse Ghost Car aí na frente? Que estranho, cara. Calminha. Vamos lá, né? Vamos embora. Não tem jeito. Tentando de qualquer forma aqui conseguir alguma coisa. Bora. Ih, ele vai abrindo lindamente. Vou tomando um pau federal do cara aqui. Nem sei quem que é. O Leclerc? Leclerc? O Charlinhos? É o Charlinhos que está na minha frente? É o Charlinhos. Que está dando um pau federal no Vettel. Se até o Vettel apanha do bonitão aí, por que eu não vou apanhar, né? Vamos embora. Asa aberta. Ah, tem que estar indo, não está tão ruim, vai. Eu estou com uma roupa meu, cara. Na primeira posição por enquanto, mas que estranho. Será que eu fiz alguma coisa errada nesse ajuste de classificação aqui? Vamos. Décima posição. O que aconteceu? O que aconteceu? Ih, eu acho que eu fiz cagadinhas. Eu acho que eu coloquei uma volta rápida só. Mas antes de começarmos Vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid Bottas, Leclerc e Sebastian Vettel Beleza, tudo bem, vai Não está tão ruim não Não vai atrapalhar em nada a corrida em si Que é o que interessa Eu estou na dificuldade 90% Eu acho que é especialista que fala Coloquei todos os danos Vamos Cristo E é isso aí Não tem jeito Carrega Cristo Que dificuldade É isso aí Na frente, na frente, na frente Muito bem, você conseguiu um bom resultado Obrigado Tente repetir a dose na próxima corrida, certo? Tentarei, mas ainda não foi a corrida Não sei se você percebeu, querida Vamos embora, né? O que tem muito o que fazer aqui? Será que eu estou com gasolina correta? Não lembro agora Acho que com a gasolina não tem regra de parque fechado, né? Regra de parque fechado é para ajustes do carro em si Não do combustível O combustível tem que durar a corrida inteira Novos pilotos, novos carros e uma nova temporada da Fórmula 1 Mas o circuito de Albert Park ainda é aquele nosso velho conhecido há mais de 20 anos Pronto para receber a primeira das 21 etapas do campeonato Vamos tentar, pelo menos chegar até o final Eu vou tentar fazer de novo o modo carreira completo, pelo menos uma temporada completa Aqui do Fórmula 1 2019 E vocês que tiverem interesse vão me acompanhando aí nessa saga Tá numa dificuldade Tá aqui boa, tá em 90% Não é a maior possível Mas ela é bem Ela é bem complicadinha E algumas boas oportunidades de ultrapassagem Graças em partes às zonas de DRS Na entrada das curvas 1 e 3 Que vai ser interessante Tentar chegar com essa Alfa Romeo aqui Pelo menos no top 10, né? Tivemos muitas mudanças na categoria este ano Com novas regras Novos tipos de compostos de pneu O jogo tá muito bom, como sempre, né? O Fórmula 1 2019 vem melhorando O Fórmula 1 da Codemasters vem melhorando Desde que ela assumiu a bagaça aqui Bora Estamos numa posição no grid melhor do que esperávamos Então, vejamos se conseguimos mantê-la Onde é a gasolina? Não tem gasolina? Acho que não tem gasolina mesmo Tá certo Gasolina é pra corrida inteira Olha lá, regra de parque fechado 21 minutos de corrida Jesus amado Será que eu duro tudo isso? Vambora, vai, vambora É isso aí, queridos 2, 3, 4, 5 Largamos Bora, tem uma rasa aqui do meu lado Corcinha aqui da frente Minha Calma Meu Deus Fica na sua Não tem pro meu lado, não Fica na sua aí Opa, meu Deus Que sanduichado aqui Entre duas Renaults Ui, não Entre duas Renaults Não Tem uma Renault e uma RAS RASNO Vamos ajustar o Consumo de combustível Eu consumo de energia elétrica E é regenerada Pelo tal do freio motor Principalmente o freio motor Aonde eu aprendi isso Com o Luciano Gurt Luciano Gurt também é ensinante É ensinante De onde eu tirei inscrito? Também é professor Ensinante Estamos aqui inventando novos Vocabulários Certo Agora vamos nos concentrar Na estante da corrida Cara, já estou concentrado Não sei se você percebeu Concentrado em não morrer Muito foco nessa Questão muito complicada da vida Magnussen na minha frente E o Huckenberg Atrás Muito gostosinho de pilotar Totalmente realista Porque está muito fácil Óbvio Mas está gostoso A Fórmula 1 É sempre gostosinho De pilotar É um jogo divertido Não é um simulador Não é um arcade É um joguinho legal É um simcade Diria alguns Claro que se tivesse mais Difícil na dificuldade Aqui Eu já estaria penando Ajustando Ajustando Vai Assim não dá Meu amigo 20 vols? Não 20 posições 20 carros da pista 10ª posição 15 vols Ui Ali é Complicadinho É Calma Calma Essa coisa aqui eu faço bem Estou chegando na frente ali Estou chegando Meu celular está pitando Eu não sei onde ele está Não me interessa Estou chegando Aonde? Na Coab A curtida é a galera Dá um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Tentou pegar o vácuo Agora que tem DRS Meu amigo Por que você não Não veio ao meu encontro Encontro quando eu precisei Cadê? Não tem DRS Ah é na próxima volta Você está abrindo Aproximadamente Três décimos Uma volta em relação Ao carro de trás Obrigado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá difícil Fazer a ultrapassagem Toquinho ali Toquinho vale na Fórmula 1? Vale Claro que vale Não dá na regra Item 45 Opa Agora foi Por que agora foi? Estou na mesma volta ainda Não estou achando ruim Veja bem Esses vídeos de Fórmula 1 São os que menos dá audiência No meu canal No meu canal Não me importa Cuidado Porque nos vídeos Opa Meu Deus do céu O que que estava ali? Não vi Porque nos vídeos de Fórmula 1 Porque nos vídeos que dão muita audiência Eu ganho 1 real Nos vídeos que dão poucas audiências Poucas audiências Pouca audiência Eu ganho 50 centavos Que não paga nem a energia Desse monitor ligado Eu não ganho nada Nesse canal Eu coloco o que eu quero Que dia eu vou colocar Correndo Pelado Por Nürburgring Será que peguei gripe? Fica a dúvida Opa Morrendo online pelado Dando estocada Na traseira dos outros Enquanto corro Online pelado Nossa São bons nomes de vídeo Aposto que meu canal Cresceria De maneira Meteórica Minha namorada Me pegou Correndo online Pelado Para com isso É O Sergio Pérez Cara A gente está Num mundo Em que tem Mexicano Na Fórmula 1 Mas não tem Brasileiro Na Fórmula 1 É triste Né cara O que falta agora? Argentino Na Fórmula 1? Está de sacanagem Comigo O que foi o último Argentino Na Fórmula 1 Ui meu Deus Ui Ai Desculpa Aí ó Demorei dois anos Para passar o cara Agora Faço Uma Barbeiragem E sou ultrapassado Novamente Voltando As coisas mais importantes Quem foi o último Argentino Na Fórmula 1 Esteban Toeiro Esteban Toeiro Pela Minardi Talvez Não sei Obrigado cara Sei que você está querendo Ser gentil Comigo Mas brigadão Viu? Então Quando eu for campeão Do mundo Eu vou lembrar De você Vamos tentar Chegar de novo Nas carroças Ali da frente Temos Uma Force Indie Uma Renault Não dá para ver de dentro Sou cego Não me Julgue não É uma Maclapa Sexta volta Já foi um terço Da corrida E eu estou vivo Não só estou vivo Como estou em oitava Meu amigo Eu sou muito bom Nesse negócio De automobilismo virtual Impressionante Essa semana Teve poucos vídeos No meu canal Porque eu comprei Um jogo do Playstation 4 Chamado Death Stranding Um jogo do A diferença A frente é de 2,8 segundos Obrigado Espera Tentar usar Mais energia Aqui Para Para Chegar no sarro da frente Uma mistura rica De combustível E O uso alto De energia A gente consegue Alguma coisa Como eu ia dizer Eu comprei um jogo Chamado Death Stranding Do Hideo Kojima No Play 4 Falaram que esse jogo Era maravilhoso Falaram que esse jogo Era a Segunda vida De Jesus Na Terra Falaram que esse jogo Fez o capeta Se arrepender Dos seus pecados E pedir Perdão Cuidado A diferença Deve começar A cair em morte Tá, obrigado E falaram que esse jogo Deu o título mundial De 51 Com Palmeiras Eu sou palmeirense Eu posso brincar Com o meu tio Vem mexer o saco É, mas não sei Não sei Não achei tudo isso Não Ele fica andando Pra lá e pra cá Cara É tipo um simulador De carteiro Queria gostar dele E não é ruim Sabe As pessoas Hypeiam muito As coisas Aí eu vou Com expectativa alta E a expectativa alta É a mãe da decepção Por isso Tem que fazer Uma propaganda Negativa De você mesmo Obrigado pela dica Meu amigo Segui lá Agora já Ui Já nos quits Tá ok Pois a gente Continua o papo Ó Tentar não Ultrapassar o limite De velocidade Calma Calma A Force India Está indo também A Force India Acho que é Aqui Agora eu entendi A marcação Olha que bonito Esses pits Cara Todas as pessoinhas Dos pits Trabalhando E eu coloquei Segura a embreagem Vai Vai Ah cara Eu saí Foi mais de 2.3 Ali né Eu cagalhei um pouco Essa foi a última parada Não temos mais paradas Programadas Obrigado Tá O pneu médio agora Será que dura? Acho que dura É Como estava dizendo A expectativa É a mãe da decepção Por isso Que você tem que fazer Propaganda Negativa Negativa De você mesmo Porque não importa O quão ruim Você seja As pessoas ainda Vão Se surpreender É mais ou menos A história Do Joãozinho E do Luizinho Dizia a seguinte Essa história A Joãozinho Sempre levava flores Sempre levava flores Mas às vezes decepcionava Luizinho Nunca levava flor Para a namorada Mas às vezes Surpreendia Então É isso aí Espero que vocês tenham aprendido Essa lição de vida Aqui no canal do Turco Onde a gente ensina Sobre corridas Kim está parando agora E sobre a vida Kim nos box Não passou ele Acho que não passou Se eu tomar Ultrapassagem do Kim Kim nos box É porque eu fui muito mal Nessa parada Vamos para a nona volta Agora Beleza Voltei para o oitavo Perdi todo o contato Do mundo com o Pérez Perdi Está bom Oitavo está bom Caraca O carro de trás Acaba de percar Peneus duros Carro de trás Com duros O carro de trás Está duro Meu Deus Sai daqui Sai de perto de mim Estou com o médio Estou com o pneu Meia bomba Desculpa A quinta série Chegou e acampou Muito Decentração Concentração Vamos deixar nesse padrão E no médio Aqui Porque né Não sei se eu vou conseguir Chegar neles mesmo Se eu ver Que eu estou conseguindo Me aproximar Aí eu mudo Para misturas Mais ricas De combustível E uso Mais heterodoxo Da energia Gerada pelo meu caramba Está bonito Esse jogo Vou te falar Está bonito Que coisa maravilhosa Estamos bem acima Do objetivo Que coisa maravilhosa Que coisa interessante Que coisa sensual 5 segundos 5 segundos Na frente Do filme Só Está pouco Precisamos De mais sensualidade Uma tocada sensual Agora Ele vai Contornando As curvas De maneira sexy De maneira Maravilhosa Volta mais rápido Acho que não estou chegando Não né A carga da bateria Está baixa Se diminuímos Mais energia Poderemos acumular Mais energia Tudo errado Isso aqui Essa parte aqui É chata Ui Está vendo O carro sai Ele sai de frente Ali Aí você vai corrigir Ele sai de traseira Aí está tudo errado Estou chegando Estou chegando Estou chegando P7 Ué Quem parou Estou em sétimo Cara Sensacional Meu amigo Sensacional Estamos começando A chegar perto Do carro A frente Mas cuidado Com os pneus Nós vamos fazer Outro pitstop Ok Obrigado Obrigado Por essa informação Super importante Temos uma Maclati Uma Force India A McLaren E a Force India Ahead of me A diferença com o carro da frente É de 2,6 segundos Imitando o sotaque Do Texas A Force India A Force India A Ahead of me And this guy Is slowing down Is slowing down I'm trying to Catch him Eu não sei se Esse foi um Sotaque Texano Ou um sotaque Jamaicano Ou um sotaque De brasileiro Falando inglês Provavelmente Essa é a última opção Um sotaque De brasileiro Falando inglês Tentando imitar Texano É a melhor forma De descrever Esse sotaque Enquanto a gente Costa Praticamente De vez Na Force India A McLaren Está segurando ela É o que vem Que é a McLaren Mercedes Ou só 2021 Isso é legal A McLaren Mercedes De novo Já pensou? Repetindo A parceria De sucesso Dos anos 90 Ali com Mika Hackney David Coulter Olha só A treta aqui na frente Meu amigo Olha só A maluquice Não é mais Force India É verdade Ai meu Deus Mas Force India Como que chama agora? Racing Racing Point Racing Point Tem nome mais estúpido Na história da Fórmula 1 Do que Racing Point Cara Agora eu vou Eu vou Tornar meu carro Ui Vamos lá Eu vou botar Um Errado Eu me confundo Eu vou botar tudo no alto Aqui Cara Ó Ó Certo Você está entre os dois melhores Calma Vai tentar Economizar aqui Chegar Para chegar neles Economizando energia Vocês vão ver o Opa Já passou Calma Calma Meu Deus do céu Vai dar bosta Isso aqui Uh Que disputa da hora Cara Inteligência artificial Muito legal Calma 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 Quero passar na reta principal Ali Mas se você bobear Meu amigo Vai ser aqui mesmo Ó Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo E vai ser por fora Vai ser aqui mesmo E vai ser por fora Por fora Meu amigo Que ultrapassagem Foi essa Agora vai ser A Racing Point Aqui na reta principal Que eu estou sentindo Ui Eu estou sentindo Já ficou um pouco para trás Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Passei lindamente Ainda abri a asa Meu querido Chupa que é de uva Agora sim Sexta posição Quinta posição M7 Muito bom Cara Muito bom Uma volta e meia Para o final A diferença de tempo Para o carro da frente É de 19,8 segundos Diego Turco Assombrando a Fórmula 1 Assombrando a Fórmula 1 Com a sua performance Inacreditável É o que eu preciso Meu amigo Uma volta E um chorinho Tudo ok Tá tudo em casa Ok Luisa Milton Tá em quarto Caramba Tá ruim Miltinho Tá mal hein Última volta Esse zito aqui Pra mim A Austrália Sempre vai ser A pista De Adelaide A mais legal É só ok É bonita Uma região interessante Mas Adelaide Tem um lugarzinho Guardado no meu coração Pelas manhãs Pelas madrugadas A gente viu Que eu acordava Pequeno turco De 5 anos Ali 4 anos Acordando Para ver corridas Em Adelaide Tomava um tod Meu pai faz um tod Pra mim E a gente assistia Corridas Pela madrugada Eu lembro uma vez Que teve Não foi Foi a corrida Em Gold Coast Da Shankar E logo depois Tem Fórmula 1 No Japão Altas memórias Duas corridonas Assim ó Não era muito comum Ter acesso a Duas corridas seguidas Da outra Quando só tinha A TV aberta Hoje em dia É mais tranquilo Mas Altas memórias Aqui Vamos lá Meu amigo Penúltima curva Quinta posição De Diego Turco A sombra Fórmula 1 Queria agradecer O meu pai A minha mãe E a você Por essa posição Uia Uia Caramba Já pensou Se eu estou Ultrapassado No finalzinho Que vergonha Comemorando Ali Tomou Passão Da Racing Point Senhores Muito obrigado Pela audiência Pela paciência E Clique no like Compartilha Comenta Espalha Fake news No Whatsapp Da avó A gente volta Em alguns dias Com mais um vídeo Aqui no meu canal Beleza Pessoal Muito obrigado Por tudo mesmo Vamos continuar Com essa serizinha Da FF 2019 Que está bastante divertido Muito bonitos gráficos A apresentação Está bem legal Não é o jogo Mais realista do mundo Mas é muito legal Cara Então Depois de uma corrida Magnífica Nós podemos ver Os pilotos Se dirigindo para o pódio Que bonitinho Que legal Olha que bonito Mas é isso aí Falou pessoal Tchau tchau O desempenho de hoje Valtteri Bottas Garante a liderança Do campeonato O desempenho de hoje